A turma me alcançou o nóis, hein? Ele tem o negócio, você colocou pra dentro? Aqui? Não, ele tem um pão pra tampar o pescoço E lá, o que que é lá? Itatiba ou Valins? Acho que é Valins Acho que é Valins também Eles vão andar no pico das cabras Eu acho que vão Não, porque tá fechado, né? É, uma hora só que abre, né? Dá uma seta? Não, eu só gravei, eu nem vi o que é o horário A Isabela deu uma seta Tem um horário Eu acho que sábado Se esse sábado que dá Vai sair pra sair Cadê as nuvens? Eu tava olhando a previsão Não tem nuvem hoje Só tem um solzinho, só lá Só tem um sol Só tem um sol Dá pra ver mais aqui Tchau Tchau O dia que eu fui lá em Morungaba Só que eu não fui lá na cidade Só que eu não fui na cidade Eu fui no primeiro bairro Eu deixei o carro lá no observatório E fui por aqui Aí lá onde a gente vai passar Eu entrei à direita Aí fui até o primeiro bairro lá Deu 15 quilômetros Aí você desce Mas depois você sobe Que subida Vai pra lá Se tiver saúde eu não bebo cerveja Então Eu também E a coisa mais gostosa é tomar uma Tomar uma Tomar uma Pegar tudo doando Para poder tomar uma cerveja É igual o cumpadre O cumpadre eu fui lá no Aniversário de casamento dele lá Que ele fez o aniversário E ele falando pra mim É Tem dia que eu tomo remédio de pressão Tem dia que eu tomo não sei o que Eu falei Tem dia que eu não tomo Porque eu vou beber o Zezinho Mas você não pode Você não pode deixar de beber Porque você vai tomar Você precisa ter O remédio no corpo Né? E falar daqui Falando aqui Não Mas tem dia que eu esqueço Não sei o que lá Aí daqui a pouco Ele mostrou pra mim Ele cheio de negócio Assim medindo Negócio de bater Esse teste vai ser bom Porque Vai testar Testando no churrasco Quer dizer Vai mostrar certinho O funcionamento Ele tava com aquele negócio Pode medir Sopro Sei lá O que que é Caramba O que o médico pediu? É o médico pediu Eu tô muito feliz Vai pra casa Que o negócio Ele fica Ah é mesmo É Eu tava com muita dor no peito Eu fiz o Oletrograma Eu tô com muita dor no peito Eu tô com muita dor no peito Um é a caminhada Que ajuda Melhor remédio Pra doença Exercício É o que o médico fala O médico A caminhada É receita de médico O médico fala pra você andar Dez minutos Quinze minutos Né Ah aumenta pra meia hora É receita de médico Falei ontem pra ele Falei assim Falei Pai Aí ele nem respondeu Aí o meu pai Ele tem Tipo assim É a preguiça Né Tipo assim Que ele é normal Induz E outra É igual a preferência A hora que você começar É Sem bala Sem grena É É difícil acordar É porque Ele é uma pessoa Que não gosta De ficar sozinho Ele gosta de ficar Conversando toda hora Entendeu Fica assim Interagido Agora se ele ficar sozinho Ele não faz Ele tá É Ele é muito ansioso Preciso Eu falei pra ele antes Falei O pai O pai tem que começar a caminhar Falei Antes dele falar Não Mas não tem horário Falei O Léo tá acordando Quatro e meia da manhã E tá no caminhão Falei Vai dormir uma hora da manhã também O Léo também Tipo assim Era meio preguiçozão também Não Mas o que fez o Léo E caminhar Foi o cara Falar aquilo lá pra ele O Léo falou Não Ano que vem eu vou O que? O médico? Não Um cara Foi almoçar Lá no cantinho E aí O marido De uma das moças Que trabalha lá Ele é garim E tipo Ele corre 18 30 KM E tá Correndo Pegando Um Ritio Né Aí o Léo falou Não Eu também corro Tanto dia Na Anguera E começou a zoar Né Aí o cara achou Que o Léo tava falando Verdade O cara falou Não Cara É muito bom Eu também faço isso Aí o Léo falou Não Mas eu tô brincando Né Pegou e falou O cara falou Sério Então não vai É muito bom Falando pro Léo Falando pro Léo Do benefício Aí ele pegou e falou Não Ano que vem Eu vou Eu falei Não Não deixa Pra ano que vem Não vai Deixa pra amanhã É Você pode fazer No outro dia o Léo foi Agora ele que tá gostando Não Caminhar Você tem que ir Né E mesmo que você Na raiva ali Mas você Primeira coisa É começar a ir Entendeu Até você pegar gosto Porque aí vai chegar Uma hora que seu corpo Vai pedir pra ir É igual a gente A gente acorda E levanta Eu adoro Eu adoro O exercício Eu adoro Fazer exercício O único Do meu problema Que é o meu inimigo De exercício É o sono De manhã É o sono Se eu acordar E levantar Pode ir Pedra de Joaquim Egídio Subir aqui Só pra gente ir lá Já tá Coisa de uns 400, 300 metros Aí pra cima Você já tem Nesse caminho? Já Já Aqui se você Ir aqui por dentro Você vai lá em Morungaba Mas eu não Não Eu nunca entrei Pra dentro Pra mais Eu Eu vou até a pedra E volto E continuo aqui Entendeu Mas tem caminho Que você sai Aqui tem como Você ir lá pra Morungaba Mas eu não sei Como que é Uma vez Eu tava vindo O dia que eu deixei O carro Que eu tava subindo Lá de Morungaba Eu encontrei O cara correndo Aí eu falei Pô, desculpa aí Aí na hora Na subida Lá de Morungaba Lá tem uma entrada Eu vi o cara entrando Lá E na hora que eu vi ele Entrando Eu gritei Aí ele veio Ele parou Mas saindo aonde Aí Ele falou Não, aqui eu vou Sair lá na pedra Aí eu falei Mas a pedra Lá Eu falei Pô, mas será que Se eu for por aí Eu me perco Porque eu não ia falar Pelinho comigo O cara tava correndo Eu vou atrapalhar o carro Ele falou Cara, aí no meio É o lugar Dos caras faz trilha Se você for reto Aí você vai sair Lá na pedra Só que aí no meio Vai ter muito Muito Trilhinha aí no meio Se você pegar uma errada Já era Aí eu falei Não, eu vou saber Uma coisa Eu vou pelo caminho Mesmo Eu vou ver Aí você vai aqui pelo meio Sai lá na Morungaba Isso que passa numa lagoa Mas eu nunca fiz Olha lá, os caras da morte estão lá em cima Sai aqui Tem as sete praias lá Lá em Ubatuba Mas nunca fiz, tem vontade Sete praias, tem a descida de Santos Lá de São Bernardo, né? De São Bernardo até Iacubatão Pela Estrada Velha Iacubatão? É Pela Estrada Velha De Santos Então é um monte de trilha Olha lá, a Morungaba tá lá embaixo Olha lá, a Péodos que tava Um monte de trilhinha, tá vendo? Deve ser legal fazer trilha assim também Vai sair numa dessas trilha Vai lá que eu vou gravar vocês indo lá Aí depois eu tiro uma foto Vocês tiram a minha Eles sobem aqui, ó Eles saem do meio do mato Eles sobem aqui, descem, olha aqui daqui, ó Olha lá Sai pro meio De moto? É Aí o dia que eu venho aqui Vocês saem com um monte de moto parado aqui Caramba Olha que lugar bonito Vocês estão ouvindo aí? Olha aí, ó Aoba Não Não, faz pouco tempo que a gente tá aqui também, né? Eu já Eu não ia servir Mas eu já imagino eu caindo uma vez Eu não quero mais não Bora Eu vou pegar se não conseguir um passo Põe aí Põe aí Põe aí Põe no bolsinho e vocês pegam Mas não vai caber Mas tem o outro então do outro lado Onde tá o Foybank Vamos que vamos Bora da pedra Off road Bora Esquerda Esquerda Ah, você perguntou pra ela? É Ah Tá Tá Vai chegar no limite das subidas ou tem mais subidas por lá? Não Não Vai ter agora Menos embaçado Entendeu? De boa Agora a gente vai descer um pouco Aí vai Vai ter uma subidinha De boa Aí a gente vai sair lá Na 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 entrada de De Morungaba Aí ele vai começar a descer 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 Com certeza vai sair agora Vai sair sim Pelo sentido da trilha Está indo para onde a gente vai Não, vamos para onde a gente Conhece